Box 57, Campana Etionando, Criador Mário Móvisier, Expositor André Rodigueri, Executivo Camargo Rodigueri Osório, O Domador José Maria Araújo e o Gilete Fagner Cresceses Quíngula. O Silvão do Jogo Olímpico, né? Essa imagem, essa imagem. O Silvão do Jogo Olímpico com os dois setores da categoria machos do Freio de Ouro 2022. 40 anos de história. O Silvão do Jogo Olímpico, né? 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 Música Box 57, campana e chamando, sete quatrocentos e vinte e três Sabe que ele gosta disso mesmo, deixa ele um pouquinho Música 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 Maravilhoso, take Música 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 Eu concluí a parte do quadro 57. Autorizado. Eu concluí a parte do quadro 57. 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 Notas no box 57, um cavalo zanho. Notas no box 96, um cavalo tostado. Progeneralo, autorizados. Notas no box 57, um cavalo zanho. E a média 13 e 500. Notas no box 96, um cavalo tostado. E a média 14 e 188. Outras no box. Outras no box. Outras no box. A CIDADE NO BRASIL 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 Cumprida a prova do box 57, foi penalizada as fechadas por reações e a média 11.772. Campanha aí, joga autorizado. Campanha aí, joga autorizado. Campanha aí, joga autorizado. Campanha aí, joga autorizado. O que é isso? Concluindo a prova do bloco 57 Guilherme 17.33 Autorizados Câmplica corrida Notas do bloco 57 O cavalo sangue Notas do bloco 96 O cavalo tostado Proponderado Autorizados Menos um ponto de placa para os dois concorrentes Autorizados Autorizados Câmplica corrida Câmplica corrida Notas do bloco 96 O cavalo tostado E a média 17.083 E a média 17.083 Entrando em pista, Fabrinha O freio de bronze Campada é de a mano Altorizados Vamos lá, vamos!